A BATALHA DE TABATO Chuva torrencial, caminhos feitos de lama e geradores que não queriam funcionar. Foi preciso vencer várias batalhas, mas o filme A Batalha de Tabato acabou mesmo por ser exibido na aldeia em que nasceu. A aldeia que se transformou numa sala de cinema improvisada, algo nunca visto por estas paragens. Dá vontade de viver aqui, de viver para aqui, porque isto tem que ser muito acarinhado, senão desaparece. Estamos a falar de uma cultura, uma história... Uma cultura, uma história que é única, que é única no mundo. Na aldeia em que todos são músicos, os habitantes viram-se a si próprios e aos vizinhos, numa tela de que não tiraram os olhos. Depois da música que já corre no sangue, está lançada a semente do cinema em Tabato, à espera que o próximo filme possa ser dos jovens que ali habitam.